A modernização do Bolsa Atleta, que surgiu há 15 anos e é uma das metas para os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, está sendo realizada por meio de um projeto de lei que visa expandir o alcance do programa para o pleno desenvolvimento da capacidade esportiva dos seus beneficiários. O deputado Luiz Lima, que já foi nadador profissional e beneficiário do Bolsa Atleta, explica as mudanças. Você tem hoje várias categorias, começando com a base estudantil, nacional, internacional, olímpica e pódio, diferentes níveis, diferentes níveis de preparação. O programa, na semana passada, teve um acréscimo de 70 milhões, dobrando o número de beneficiados. A gente alcança novamente a marca de 6.200, 6.300 beneficiados, marca que a gente tinha alcançado antes dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. O deputado ressaltou a importância de o governo ter restituído mais de 3 mil bolsas que haviam sido cortadas e o investimento de 70 milhões de reais, e que o principal é investir no esporte nas escolas. Justamente esses cortes de aproximadamente 3 mil atletas foram nas categorias de base estudantil, é aquela categoria inicial. E a gente, reavendo esse investimento, retomando essas 3 mil vagas, a gente preenche novamente justamente as categorias que são as categorias de entrada no esporte competitivo, extremamente importante para o desenvolvimento do esporte nacional. A gente está no ano de Pan-Americano, 2019, ano que vem é a Olimpíada, Então é muito importante o quanto antes nós organizarmos a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento. É muito importante que a sociedade entenda que o esporte é uma ferramenta de inclusão e de educação. A gente tem vários colégios particulares que não enxergam que o esporte também é um pilar da educação.